Música Atenção Lençóis Paulista, eu sou o pastor Marco Feliciano, estou passando aqui para convidar você e sua família para um lindo culto dia 8 de junho na igreja pentecostal Jesus de Nazaré com o pastor André a partir das 19h30, espero você e sua família e faça uma linda caravana, o endereço está passando aqui embaixo no vídeo espero você lá, um abraço Música Música